Paulistão, Botafogo voltou a decepcionar a torcida no estádio Santa Cruz. Ontem à noite, o Tricolor perdeu de 2 a 0 do Red Bull. A primeira chance foi dos visitantes. Tiago Galhardo cobra escanteio na cabeça de Roger, que sobe sem marcação, mas manda para fora. Aos 18, Misael rola para Edmilson bater cruzado e fazer 1 a 0. Minutos depois, Neneca faz boa defesa. Na sobra, o atacante manda para o alto. Na etapa final, o Tricolor vai para cima, mas Danilo perde um gol feito. A resposta dos visitantes foi em grande estilo. Breno Lopes aproveita a bola que bateu na trave e faz 2 a 0 no finalzinho. Princípio de crise no Santa Cruz com direito a protesto da torcida. A promoção futebol sustentável está de volta na partida com o Mogi Mirim, dia 5 de março, no Santa Cruz. 5 mil ingressos serão disponibilizados aos torcedores. Nós temos que ter mais gente no estádio. Eu, quando fui eleito, disse que queria popularizar o clube. Isso tem que fazer parte de uma cesta de negócios que o clube tem que fazer para atrair cada vez mais o seu torcedor. Obrigado. E aí Obrigado.